Rádio Revolução Web, Rádio Cultura de Castelo e Rádio Energia, juntos, amarras misturadas, estamos aqui na concentração da Grande Rio, que será aqui que te possa apresentar nesse segundo dia do Carnaval de Abril, L.B. Jani, um responsável pela coreografia comissão de frente da Grande Rio. L.B. Jani, eu queria fugir um pouco da pergunta básica como vai ser o trabalho comissão de frente, eu queria que você falasse desse prazer da retomada do Carnaval da Escola de Samba. Cara, na verdade, a emoção, a alegria, são os sentimentos que estão dando o tom interpretativo dessa retomada da gente, né? Depois de todo esse tempo, a gente poder voltar a mostrar a maior manifestação da cultura popular do Rio de Janeiro, pra gente é muito importante, a gente está muito feliz com isso. Eu acho que isso é o mais importante. é uma mostra de que a gente está vencendo essa pandemia, esses tempos dificílimos que passamos, eles estão ficando pra trás, graças a Deus. E, na verdade, né, principalmente o Carnaval da Escola de Samba, que é uma cultura genuinamente popular, que necessita de gente, de carinho, de disposição. Passamos 2021 numa situação muito das mais complicadas possíveis. Aí, em 2022 ainda ficou, parou aquela dúvida, quando houve o adiamento. Em algum momento você achou, caraca, adiado, será que não vai de novo? Olha, com certeza, a gente acompanhava a evolução da vacinação, essa questão toda, mas felizmente o Brasil, ele deu um exemplo muito grande pro mundo, né? A gente começou muito mal, mas terminou muito bem, entendeu? O povo brasileiro é um povo que corresponde e responde quando ele é chamado, entendeu? Então, assim, eu acho que assustar, assustou, mas a gente não desistiu, não desanimou. Até porque, aproveitando até esse seu gancho, até porque o Brasil sempre foi uma referência em vacinação e o povo sempre comprou a questão da vacina e nós achamos muito estranho você discutir se você deve tomar vacina ou não. Pois é, a gente também acha isso. Mas cada um decide por sua vida. Porém, a maioria aceita, né? A maioria, nós temos o hábito dessa questão de vacinação. Então, isso ajudou muito. Agora, ele vejando, rapidamente, falando agora sobre a grande rica, há uma grande expectativa sobre o desfrido da grande rica desse ano. Já no último carnaval, ali bateu na trava ali, quando ele falava da João Zida Gaminho e hoje está falando, fala Mageté e Sete Chaves de Exu. E eu sempre falo que a Comissão de França recebe o cartão de visitas da escola. Fala um pouquinho. Então, a gente vai trazer o Exu, né? Fala Mageté, né? Sete Chaves de Exu. Na comissão, o Exu vem abrindo os caminhos, principalmente, e depois ele vai subir a 10 metros de altura e tem toda... Ele vai cair nos braços do povo mesmo, sabe? A gente vai botar ele perto do povo. Ele não vai cair lá de cima, mas ele virá perto da galera, entendeu? E é o maior prazer nosso que a gente está contribuindo contra essa intolerância religiosa, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente dar voz a quem não tem voz. Acabar com esse preconceito, né? Vamos ser intolerantes contra a intolerância, né? L.B. Jani, forte abraço. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Que grande rio, mais uma vez, engrandeça essa sapuca aí, faça todo mundo ficar feliz e vibrar com mais um belo trabalho dessa cultura, maravilhosa cultural, que é o desfile da escola de Saba. Obrigado a todos. Vamos fazer o nosso melhor hoje.